E fazer bem melhor do que seu ex um dia te fez Deixa eu mudar essa nossa história hoje Vamos ser mais que amor de fim de noite Eu posso fazer tudo ser melhor do que da última vez E fazer bem melhor do que seu ex um dia te fez Basta você dormir comigo hoje Me dá sua mão e me beija essa noite Eu posso fazer tudo ser melhor do que da última vez E fazer bem melhor do que seu ex um dia te fez Boa noite Boa noite Boa noite Fim de noite Boa noite Boa noite Boa noite Fim de noite Boa noite